O recorde de Renato Portaluppi, agora o técnico com o maior número de partidas da história do Grêmio, é a confirmação de que as coisas mudam. O anterior recordista era um símbolo do Grêmio como jogador e como técnico, mas de uma outra época, tão distante, que os títulos comemorados por Oswaldo Rola eram o gaúcho de 31 e 32 e os oito campeonatos cidadinos. Oito vezes campeão de Porto Alegre. O Grêmio saiu da cidade pra virar do lindo. Pra ser campeão da Libertadores três vezes, Mundial uma vez, com gol de Renato Portaluppi, que em 2017 disse numa entrevista pra mim, eu perguntei assim, Renato, é verdade que... e ele respondeu, me interrompendo. É verdade sim. Pronto, mas eu não terminei de fazer a pergunta, mas eu sei que você vai perguntar. Você vai perguntar se é verdade que agora eu vou levar a sério. Vou, e vou ser técnico da seleção brasileira. A promessa de Renato contrasta com o início da carreira dele. O Dino Espinosa dizia que Renato era o cara que quando se sentava no botequim depois de ter sido jogador, queria falar de tudo menos de futebol. E um dia, sentados no mesmo botequim, O Dino Espinosa queria falar de outra coisa e Renato só falava de futebol. Foi nesse dia que Espinosa determinou, entendeu, agora ele vai ser treinador. E posso ser um dos melhores.